Silêncio Ó meu Pai, ó meu Pai Passe este cálice de mim Se impossível for Faça-se a Tua vontade Dali Jesus foi conduzido A presença de Pilatos E a turba gritava Crucificai-o Como um cordeiro não se queixou A crueldade ele aceitou Sofrendo por mim Com grande amor A terra tremeu O sol escureceu Não vou te contemplar A terra estremeceu O sol não deu O sol não deu O sol não deu O céu calou O véu do templo se rasgou De alto abaixo protestou Jesus deu o brado Que respirou A terra tremeu O sol escureceu Não vou te contemplar Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Por que Me desamparaste Nem mesmo Deus Dos altos céus Pode contemplar Elulim Elohim, Elohim, Elohim Lama Sabah Guitani Nem mesmo Deus dos altos céus Pode contemplar Deus meu, Deus meu Deus meu, Deus meu Lama Sabah Guitani Por que me desamparaste? 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 Por que me desamparaste?